vai jogar a fase de mata-mata, aquela fase eliminatória antes da fase de grupos. Hoje com a Fonte Nova lotada, mais de 40 mil pessoas por lá, recebeu o Atlético Goianiense e venceu por 2 a 0, Tassiano fez o primeiro gol. E o Lúcio Rodrigues, jogador que se encontrou no final de ano, foi contratado sob muita expectativa, tinha vários clubes interessados na contratação dele. O Bahia consegue a contratação junto com o Grupo City. E no final, demorou a engrenar, mas no final começou a dar resposta ao jogador promissor para 2025. Sim, 21 anos. 21 anos. E ele ia passar por uma adaptação, era normal que ele levasse um tempo para se adaptar. Mas o Bahia me passa a impressão, por ter passado por percalços ao longo desse caminho, e o Bahia ter dado tranquilidade para o Rogério Senna na Casa Mata, que é uma percepção do Grupo City, do Massaf, que trabalha com esse novo mundo do futebol, é dar continuidade para o treinador, é que no ano que vem o Bahia vai dar continuidade ao que foi feito agora. Reforçando um pouco mais a equipe, né? No ano passado o Bahia lutou para não cair até a última rodada. Esse ano já foi um Bahia que competiu mais, acho que até que poderia ter ido além, né? Alguns jogos ficam abaixo ali na hora que as coisas chegaram nessa reta final. Mas no ano que vem, acho que vai avaliar o elenco e dar continuidade que vem sendo feita. Eu soube de gente próxima ali, a pessoal que manda no Bahia, de que os investimentos continuarão fortes. Essa é uma curiosidade que eu tinha. Os investimentos continuarão fortes. Em que padrão o Grupo City pretendia colocar o Bahia dentro do cenário brasileiro? Porque muitas vezes a gente tem que pensar, os donos da SAF, eles pretendem que o clube vá competir em que nível de investimento? Pelo que eu soube, vão continuar atacando bastante o mercado já nessa janela. O Boa deixou bem claro que uma parte do processo foi feito, mas ficaram lacunas no elenco, né? Alternativas de forma de jogo, jogadores de velocidade, um pouco mais de vigor no meio para juntar a qualidade técnica. Já existiu um enorme investimento no início desse ano, né? Com o Everton Ribeiro segurando o Cauli, Jean Lucas, Caio Alexandre. Ganhando no mercado de times que ganham esses jogadores. É isso, é um Bahia promissor. E também teve entrega de prêmio lá na Fonte Nova, com o prêmio Fair Play. E o time do Bahia ganhou essa premiação, a gente mostra para vocês. Diretor de Marketing e Comercial da CBF, Lênin Franco, entrega o troféu Melhores do Brasileirão, categoria Fair Play, para o capitão do Bahia, Everton Ribeiro. Bahia que levou apenas um cartão vermelho durante todo o Campeonato Brasileiro. Como é que é? O que significa receber esse troféu, Everton? Acho que mostra um pouco o que é o nosso time. Sempre focado, por você sempre falando, começa com 11, termina com 11. Não fica preocupado com o que o juiz vai fazer. Sempre focado na gente. Então, acho que isso mostra como a gente foi leal. E tentamos fazer o nosso jogo, jogar futebol, que é o mais importante. O Bahia encerra com o troféu Fair Play e com a vaga na Libertadores. O que é que você projeta para esse ano de 2025 no Tricolor? Acho que, graças a Deus, deu tudo certo. Fomos em busca da classificação até o último minuto. No ano que vem, acredito que foi o primeiro passo para que o ano que vem a gente alcance cada vez mais coisas. E levando sempre o nome do Bahia com muita luta, com muita garra, lá em busca de grandes coisas. Depois de 35 anos, o Bahia volta a disputar a Copa Libertadores. Obrigado. Obrigado, obrigada. É a premiação ao Everton Ribeiro com o prêmio Fair Play ao Bahia. Só teve um jogador expulso no campeonato. Realmente é um feito. É o seguinte, senhoras e senhores. 1.024. Agora, Brasileirão, só do ano e 25. Não adianta chorar. Pelo menos começa cedo, hein? Março. É, começa em março. Melhor. O Botafogo termina com 79. Palmeiras, 73. Flamengo, 70. Fortaleza, 68. Inter, 65. São Paulo, 59. Esses seis já classificados diretamente à fase de grupos da Libertadores. Vão disputar a fase eliminatória da Libertadores. Corinthians e Bahia. Cruzeiro, Vasco, Vitória, Atlético Mineiro, Fluminense e Grêmio. Vão disputar a Copa Sul-Americana em 2025. Juventude e Red Bull Bragantino são os únicos times que não vão disputar nenhuma competição internacional entre esses 20 que participaram da Série A. Os outros quatro vão jogar a Série B. Atlético Paranaense, Criciúma, Atlético Goianiense e Cuiabá. Deixa eu mostrar a agenda para vocês, hein? E o que os canais de Esporte TV vão transmitir...